Ah, esse instrumento é bruto. É um trompete. Agora acabei de sair do labirinto, hein? Passei pelo esgoto, agora estou aqui no início da floresta. Tô achando... Tô vendo... Nossa, vai dar muita bosta isso aqui, velho. Querido, você perdeu o braço. Ainda bem que não tá sangrando, é claro. Ele é de pelúcia. Que porra é essa? Uma porta. Tá, achei uma porta. O que mais tem aqui nessa tralha de lixo que pode ser útil? Tá, tem um cavalo, colchão, tem um sapatinho. Só que não vai alcançar lá nem fudendo. Esse lugar parece o lixão de Undertale. Tudo é uma referência a Undertale, né, pra vocês. Caralho. Se vocês forem... Se vocês forem no lixão da sua cidade, que toda a cidade tem o seu depósito de lixo, vocês vão pensar... Vocês vão fazer referência com Undertale também? Cara, eu medo de... 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 De ver o... Esse mundo reverso aqui na floresta, velho. Opa! Dá pra explorar a árvore. Olá, árvore. Só isso. Por acaso a Fran tava no manicômio pra... Pra ver o capeta? Posso saber por que que eu estou vendo isso se eu ainda não tomei as minhas pílulas? Você é uma formigona. Quem está aí? Com licença, senhor. O senhor é real? Legal, pela pergunta. Você sempre pergunta a mesma coisa? Sempre? Como assim? É claro que sou real. De onde você veio? Eu fugi. Eu fugi do hospício, mas não conte pra ninguém, por favor. Não vou contar, não se preocupe. Mas o que você está fazendo aqui? Ah, meu gato está por aqui. Eu tenho que encontrá-lo. Um gato, é? Um gato preto. Com olhos amarelos muito grandes. O senhor meia-noite. Entendi. Lamento, menina. O senhor não viu ele? Acontece que o gato... O quê? Gato foi comido, machigado, engolido. Nem fodendo. Como assim? Dei com o meu por... Porcos ouro. Me diz que o senhor está brincando. Posso cantar pra você, se quiser. Tá, deixa eu te ajudar. E como é que você pode me ajudar, caralho? Começamos bem, né? A digestão não é rápida. Talvez ele nem seja vivo dentro do porcos ouro. Tá, e o que devíamos fazer? Ariandrade, mano. O Rocket Chip, valeu, Ariandrade. É nóis. Mate o porcos ouro. Ele também é o único amigo que me resta. Mas preciso da carne. Você pode matar o porcos ouro e eu, Antônio O Maioral, comerei a carne. O nome da família é Antônio O Maioral. Caralho. Valeu, Chip Connect, pelos Rocket Chips, cara. É nóis. Como é que eu vou matar o porcos ouro? Se eu bater nele com a porta. Ok. Peraí. Vamos só saber. Vamos explorar o outro lado, né? Eita porra. Curiosidade é uma maldição. Uma maldita curiosidade. Eu gosto de ser curioso. Senão a gente... Senão como a gente vai aprender as coisas? O que é que vocês são? São vocês próprios... Até que são meio curiosos. Por que seria mais apropriado? Tal, que era a chave. Essa chave não é nossa e com certeza não é sua. É bom ter uma chave extra. Sempre é bom ter uma chave extra. Principalmente quando você está tramando alguma coisa. Não poderíamos nos importar menos. O afeto em relação a você é simplesmente nenhum. Eu sou Fran. Conte-nos mais. Eu tinha um gato. Eu tenho um gato. Bom, eu tinha. Ele está desaparecido. Eu tenho que encontrá-lo. Sério? Sim, sério. Me dê a chave, por favor. Veja, pessoal. Fora nós vimos do sul voando como sempre. E um de nós ficou curioso sobre essa chave. Todos nós ficamos presos aqui. E por causa do nosso cabelo comprido, não conseguimos nos soltar. Posso te ajudar? Geralmente ficamos presos em árvores. Mas temos algo para consertar isso. Um lindo pente para pentear nosso cabelo toda vez que ficamos presos. Ele é o pente e eu posso consertar vocês. Há um problema. Um ladrão imundo pegou o pente. Agora estamos presos para sempre. Porra! Porra! Se você achar o ladrão e o pente, você terá a chave. Combinado? Como ele é. É um rato, um rato imundo narcisista. Ele pegou o pente para ficar bonito. Porra! Agora virou... Virou uma Alice na Países Maravilha, essa porra aqui. Não vi há muito o que poderíamos fazer. Ele fugiu. Por favor, encontre ele e nos liberte da curiosidade. Tá. Vou encontrar ele. Valeu! É nóis! Caralho, meu irmão! Tá, aqui é a mesma coisa, só que com sombras grotescas. Ok. Chip Connect mandou mais Rocket Chips. Valeu, Chip Connect. Opa, aquele é um machado? Valeu! Cortar e destruir coisas. Perigoso. Que tipo de pássaro você é? Uma coruja, porra! Não consigo mexer a tampa. E se eu usar o machado? Faça uma entrada. Acabei de fazer, porra. Mas eu já vou entrar no... Eu já vou entrar aqui. Primeiro eu quero explorar. Pra cá não tem, né? Tá, peraí. Então, volta pro mundo real. Não tem o poço. Pena. Ok. Que bom que eu vi isso. Camille The Killer mandou mais um MVP. Valeu, Camille. É nóis, cara. Forte abraço. Muito obrigado. Tá, volta pro mundo reverso aí, vai. Não tem buraco! Ah, caralho. É só uma pedra. Putz, fui trollado. Ah, mas, né? Mas, pelo menos... Desculpa, meu querido. Ô, caralho! O porco não fica parado. O porco não fica parado. Tá, preciso fazer alguma coisa pra parar esse porco, agachorado tá latindo nem filhos da puta dele fora Como é que eu vou parar esse desgraçado, hein? Algum alimento, imagina aí, só que eu não tenho nenhum alimento Pô, esse eu... será? Só de zoeira? Tá, tá, ela não vai cortar a árvore Tá, mais pra lá não tem como ir O mapa para aqui Tem que explorar o mundo reverso Faço uma entrada Não tem buraco Só vou dar mais uma explorada e depois eu falo com o formigão Joe's Tale mandou um rocket ship, é nóis, valeu Esses caras não vão me liberar a chave enquanto eu não tiver um pente Tentou usar a pena no formigão? Verdade, pode ser Acorde, né? Tá dormindo pra caralho Cócegas, cócegas A ameaça é grande, grande! Tá, acorde Acho que o porco só não gosta da ideia de ser morto Mas isso é completamente normal, não é? Tá, o que eu deveria fazer? Você tem que dar as... As bagas especiais pra ele, os mirtilos Tá, e onde eu acho? Eu não devia te dizer isso, mas eu tenho os contatos certos Eles moram dentro da minha casa Eles têm mirtilos Minha casa fica naquela direção, tome cuidado Ah, valeu Ok, buscaram os mirtilos Eu preciso de mirtilos e pente Puts Quebrei a porta Vou pegar uma maçaneta Peraí, opa Peraí, opa Ok Ah Uma cola com maçaneta Ok, tô visualizando coisas aqui Rainha da carne Vai ter um pôster sensual de uma formiga Ih, rapaz Oh, caralho Que merda é essa? Senhor, você parece tão bravo E aí? O cara não deixa eu pegar o mirtilo, mano Filha de uma puta Tá, eu tenho que enganar eles E aí? Agora eu não sei mais o que é mundo real Um monte de formiga Tem uma bolsa aqui Uma bolsa muito importante Tem uma porta machado Uma maçaneta, cola e giz Já vou pensar em algo Cola a bunda deles O Pura Um formigueiro gigante Ah, não dá pra interagir com as suquinhas Encontre-me algum dia em uma gaiola dourada Tá legal Vamos fazer a cola só pela zoeira da coisa Vai Negativo É, a cola não funciona Tem uma criança aqui só de sacanagem então Cola os bichos Não funciona Cola, usar Tudo que eu faço é zoar o bebê aqui Um pincel Tá, isso aqui é um fogão a lenha Opa Aham Beleza Então se eu descer agora Agora eu consegui pegar a bolsa Dá pra celular mais coisa É só isso que tem aqui Só essa bolsa Mais nada Tá, show Um sinal de anti-insetos A bolsa está aberta Ratoeira e um cartão Exterminador Ratoeira Não, o giz não funciona Eu posso ser cruel Se fudeu Ô caralho Pega seu bebê aí Uhul Trancar a porta Eles que se virem agora Com a ratoeira Tá Então um objetivo mais perto agora É dar o mirtilo pro porco Ué Isso aqui não é o gato Você me salvou da miséria Cadê o senhor meia-noite? Imagina que você esteja se sentindo decepcionada Por quem você está procurando? Procurando o meu gato Eu não sou um enxergado em A gato, sabe? Um preto com olhos amarelos muito grandes Estava tentando me pegar Sério? Minha dama Se é ele Então ele é quem está encrencado agora O que aconteceu? Posso lhe mostrar Siga-me Não é longe daqui Alguém me pegou E simplesmente desapareceu Seja mais específico Por favor Parecia que a terra tinha engolido eles Se eu puder fazer mais alguma coisa Por favor me avise Está aí por aqui Esse não é o rato que pegou o pente? Você roubou um pente de cabelo? Ah, o pente de cabelo deles O lindo e brilhante pente de cabelo Me dá ele Você pode pentear meu pelo primeiro? Posso Ah Que coisa fofa Você é muito gentil E É nóis Tá Antes de Checar o Poço Que engoliu eles Opa Opa Voltei demais Show Aqui está seu lindo pente Senhores Senhores Eu pentei o cabelo deles Fran A pessoa finalmente conseguiu Olha Serão vagalumes Espero que a chave abra a porta Que você deixe de abrir E Novo Amador Mandou um rocket Valeu Novo Amador É nóis Agora por fim Vamos para o sul Adeus DROGAS DROGAS Pega a chave agora Fran É nóis Faço Agora Acho que eu estou entendendo O que eu tenho que fazer Quem fez com você? Foi o meu gatinho? Ó Faço uma entrada Relaxa Vou fazer a entrada Que tu quiser Meu querido Combinei a Ó Botei a cola na A cola na porta Botei a maçaneta Na porta Botei a porta aqui E agora eu pego essa chave Pei Pei Pou Aham Chupa Essa aí nem foi difícil Na real Ah Seguinte gente Antes de entrar nessa porta Hora do Do pauzinho de moedas Que tal hein?